E já começa com informações ao vivo, vamos até Blumenau a participação da repórter Luísa Goulart que traz um caso aqui no Cidade. Ô Luísa, a gente tem mostrado em diversas reportagens, essa semana nós conversamos com o presidente do Colegiado de Segurança Pública aqui de Santa Catarina, o Coronel Charles Vieira, com um delegado representante da Polícia Civil, alertando para as mais diversas modalidades e golpes que são aplicados e lesando a população que é enganada em situações como essa. Agora, o caso que você traz é mais um exemplo da ousadia, da cara de pau desses estelionatários. Porque se passar por um policial, por um coronel, para aplicar o golpe em cima de uma pessoa, foi o que aconteceu lá na região do Vale, em Timbó, e a Luísa conta pra gente mais detalhes dessa ocorrência. Uma ótima noite de sexta-feira, a informação ao vivo é contigo, Luísa Goulart. Zanotto, boa noite, e é isso mesmo. Na realidade, foi uma lanchonete que dessa vez foi a vítima. Eles perderam 400 reais na noite de ontem com esse golpe aplicado por um homem que ligou para o estabelecimento e disse ser um policial militar. Ele pediu para que fossem entregues lanches na polícia militar e alegou, enfim, que era, que se chamava Tenente Coronel Farias. Então, ele falou para o estabelecimento que estaria aguardando os lanches. Pediu o contato do entregador da lanchonete para combinar uma senha com esse entregador para, na hora que ele estivesse lá no quartel, ele conseguisse entrar em contato, enfim. Só que, de repente, esse homem entrou em contato com a lanchonete novamente e disse que estava sem internet. Então, ele pediu que alguém do estabelecimento colocasse recarga nos celulares dos policiais, dos supostos policiais militares. Então, um funcionário do estabelecimento foi até um posto de combustível e colocou 400 reais em três celulares com um DDD do Mato Grosso do Sul. De repente, esse entregador foi até o quartel da polícia militar, chegou lá e não encontrou o suposto Tenente Coronel Farias. Então, a lanchonete entrou em contato com a polícia militar, repassou os dados e aí perceberam que eles tinham caído em um golpe. Pois é, essas conversas com esse golpista, todos os recibos das recargas do celular também foram repassados para a polícia. Uma informação é que esse golpe está sendo aplicado em cidades aqui do Vale do Itajaí. Dois casos foram registrados em Gaspar. Só que, segundo o comandante do batalhão, o Major Pedro Carlos Machado Júnior, em nenhum dos casos os entregadores do estabelecimento chegaram a fazer uma recarga em um celular por conta dessa suposta falta de internet. Desanoto. A gente sabe que a lábia desses estelanatários é muito afiada, né? Eles conseguem, com esse poder de persuasão, convencer as pessoas do golpe que eles estão aplicando. Mas existem algumas evidências, como você destacou, o celular de outro estado. Então apareceu ali o DDD já 68. Opa, como que um coronel daqui da região do Vale com telefone de fora? Já dá para desconfiar? Outra questão, se está falando que é da polícia, ah tá, tudo bem. Liga já para o 190, liga para o Copom da sua cidade. Ó, estão pedindo lanche aí mesmo, já fica esperto. E, nesse caso, embora ele apresentou ali a notinha, o recibo, né? Dificilmente vai recuperar esse prejuízo do crédito que ele inseriu com esse golpe que levou 400 reais, né? 400 reais do pessoal lá da lanchonete. Infelizmente caíram nessa situação e agora, aqui no Cidade a gente já dá o alerta, porque não existe essa questão, né? Onde é civil, policial pedindo para inserir crédito? Não, não, não. Assim como não existe também, é bom lembrar aqui, um comunicado que a gente sempre recebe do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal, dos bombeiros também já aconteceu, de pedir dinheiro para patrocínio de revista. Não existe. Polícia não pede dinheiro para ninguém. Não existe. É golpe. Não caia nessa situação.